Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. Nesse vídeo você vai ficar sabendo do fim que leva Esther na novela Fina Estampa. Será que ela tem um final feliz ao lado da sua filha, a pequena Vitória? O que será que acontece com Esther? Tudo isso e muito mais você fica sabendo aqui. Segue comigo que você vai saber de todos os detalhes. A personagem de Esther, interpretada por Julia Lemmers, é casada com o personagem Paulo, interpretado por Dan Stubart. Os dois juntos eram donos da Phil Carioca, empresa responsável pelos biquínis mais fashions do momento. O casal era super apaixonado e bem-sucedido, mas não tinha filhos. As coisas mudam quando Esther conhece doutora Daniele, que realiza fertilização in vitro. Disposta a tentar, Esther marca consultas para seguir com a ideia de ser mãe. Já Paulo não estava gostando nada dessa história. Eles, que tinham brigas constantes, decidem por um fim nisso e acabam se separando. Paulo segue a vida e se envolve com Vanessa, recepcionista do Levelmont. Já Esther se envolve com Guaraci, do bar. Em um momento de crise na empresa Phil Carioca, que havia passado a ser só de Paulo, Vanessa decide chamar Esther novamente para desenhar os novos modelos de biquínis. Depois do excelente trabalho, Esther e Paulo voltam a trabalhar juntos. Mas o que um dos dois, de verdade, é o processo que Esther sofre por Beatriz. Bia move um processo pela guarda da filha de Esther, pois doutora Daniele usa o seu óvulo, que gera a pequena vitória. Esther ganha a causa. Com isso, os dois se reaproximam e decidem encarar novamente esse casamento. Paulo assume a paternidade de Vitória e o casal acaba feliz, juntos. O que mais se poderia esperar desse final, não é mesmo? Você esperava algo diferente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e participe com a gente. Para mais vídeos aqui no seu canal de novelas no YouTube, aí é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma